Eu estava me dirigindo da capital paraibana João Pessoa, onde eu resido há 35 anos e cheguei no motel Paraíso, ao lado do presídio regional de segurança máxima da cidade de Cajazeiras tirei três fotos no meu celular para encaminhar para uns amigos meus que brincam comigo, dizem que Cajazeiras não tem motel, tirei essas fotografias, peguei a estrada vindo para Cajazeiras como eu vinha, ao chegar na entrada de Cajazeiras em frente ao restaurante Panela de Barro, me deparei com vários policiais no meio da pista com armas pesadas, que eu não sei dizer o nome, mas armas de calibre 12, me pediram para descer do carro e eu perguntei se meu carro tinha alguma suspeita, eles disseram que sim e eu, em momento algum, perguntaram o meu nome, pediram um documento meu ou do carro, certo? Não fizeram teste do bafômetro comigo, que hoje não abordais, é uma das coisas primordiais para fazer se o condutor do veículo usou bebida alcoólica, certo? Me pediram para ficar de costas para o veículo e botar as mãos para cima, eu fui revistado por um policial de maneira muito brusca, muito grosseira, certo? Depois eu fui pedido, não, eu fui ordenado a me afastar do carro e observar com eles do meu lado a inspeção no meu carro, certo? Foi aí onde eu perguntei o motivo da inspeção e após terminar tudo, eu disse ao policial deixa eu me identificar para você e ele falou para mim, eu disse para ele que era cunhado e cumpadre do Coronel Chaves, que ele fez a pergunta para mim, perguntando qual era o motivo da viagem a Cajazeiras. Aí eu disse para ele, eu estou vindo visitar meu sogro, que é sogro de Coronel Chaves, que é meu compadre também e cunhado, mas em nenhum momento foi diminuído a força policial pelo sargento Aldeli e toda a sua equipe, né? E toda a sua tropa, certo? Eu não sei dizer a quantidade correta de policiais, porque eu fiquei muito nervoso e surpreso com a abordagem, mas no mínimo, no mínimo dez policiais estavam fortemente armados. O constrangimento foi muito grande para mim. Veja bem, a rodovia parou, era gente em carro, caminhão parado no outro lado da rodovia, todo mundo me observando. Eu fui tratado naquele momento como um bandido, certo? Eu fui confundido como um bandido perigoso, que a polícia acha que estava vindo para Cajazeiras para, segundo informações do comandante Guedes, eu estava esperando uma ação de um bandido que vinha capturar a gente no presídio. É, então, essa foi o motivo da abordagem, segundo o comandante Guedes, que eu estive lá conversando com ele. Então, eu, aí, no turno da tarde, eu me dirigi ao hospital regional, depois de muita dor de cabeça, diarreia constante, cheguei no hospital, fui atendido pela médica e bati um eletrocardiograma que eu já fui, eu não sou safenado, mas sou um cara cardíaco, eu tomo remédio para o coração, eu fiz um cateterismo há 11 anos atrás, sempre faço uma bateria de exames, a minha pressão arterial estava 16 por 11, certo? Então, eu tenho aqui registrado no papel tudo isso que eu passei ontem em Cajazeiras. Então, eu queria registrar para as autoridades de Cajazeiras, para o comandante-geral Coronel Euler, que eu conheço pessoalmente, sei que é um homem sério, a forma como a polícia de Cajazeiras está tratando os homens de bem, certo? A abordagem que foi feita comigo foi a abordagem para bandido, para traficante, para gente que anda armado. Eu sou um homem de bem, certo? Não usei o nome de Coronel Chaves, que é meu cunhado nem compadre, antes da abordagem, porque eu sou um cidadão, trabalho, sou funcionário público do NSS, concursado, certo? Então, eu não vou dar carteirada de boca para dizer que sou amigo de fulano e cicrano. Mas a abordagem foi pesada, eu disse ao sargento Aldeli, sua abordagem foi muito pesada. Ele simplesmente respondeu para mim, eu faço isso com qualquer pessoa. Quer dizer, os homens de bens da Paraíba que passarem em Cajazeiras com eles vão ser tratados dessa forma. Então, o comando de Cajazeiras tem que orientar melhor esses policiais, tem que se fazer primeiro uma abordagem, perguntando quem é tudo. Olha, se nós estamos com uma suspeita, se eu posso deixar olhar seu carro, sua mala, eu deixaria com a maior tranquilidade. Mas eu fui tratado como naquele momento, eu me senti um bandido. O constrangimento que eu passei é um constrangimento que eu não desejo, até mesmo uma pessoa intrigada de mim, ou mesmo um inimigo meu. Não desejo isso para ninguém, o constrangimento que eu passei. E aí Obrigado.